E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Postamos esse vídeo no canal ontem Abri 200 caixas Azimov no CSGON e deu nisso E eu, otário como sou, prometi que se esse vídeo batesse mil likes Eu ia dobrar Em menos de 24 horas vocês bateram mil likes Então agora a gente vai abrir 4 mil caixas Azimov Minim no CSGONETE Lembrando, guys, todas as skins Azimov, que eu espero que sejam muitas Virão para a lojinha aqui da live É, tem aqui na live, tem um sistema de pontos Você assiste a live, ganha pontos E com esses pontos, apenas por assistir a live, você troca por recompensas Então tem aqui vários itens Inclusive a lojinha foi resetada recentemente, então tá cheio de itens Então todas as skins Azimov que vierem vão para a lojinha Tô eu aqui na minha conta secundária no CSGONETE e vou depositar para abrirmos 4 mil caixas Azimov Minim Creio eu que 400 dólares abre, né? Um pouco mais de 2 mil reais porque o dólar tá em alta Ora, cupom sonho 40%, 400 vai virar 560 e por isso a gente vai conseguir abrir as 4 mil Essa caixa aqui hoje já pagou para um inscrito para o Brian Lorde Vamos outra Alpe, tá? Ele já tinha ganhado uma vez Outra Alpe Azimov com o Probability Fair de 999904 Tá aqui, ganhou a Alpe Azimov Colocou o perfil dele aqui do CSGONETE para a gente ver que é verdade A gente já ganhou então nessas 3 mil caixas que já abrimos A P250, a P90, a AK e a M4 A Alpe ainda não ganhamos Será que é hoje? Não sei Eu sei que é muito difícil É 0.01% de chance de vir ela É uma caixa que cada caixa custa 13 centavos Se ganhar a Alpe, é uma Alpe de 149 dólares Imagina o cara vem aqui, abre 10 caixas e ganha Bora Pra cima, velho Bora Eu já ganhei duas Alpes, uma M4 e uma AK nessa caixa Ó, a P250 já veio Ó, no mínimo a gente vai sair com uma P250 de 3Dol E vai pra lojinha Bora lá, velho Qual vai ser a próxima, chat? Qual vai ser a próxima? Bom, curte o rolê Eita! Pagou rápido Então já pegamos uma P250 e uma AK Tamo good Só que a gente tá mirando é na Alpe Opa, mais uma AK Demorou, mas veio pelo menos uma good Então, guys, já pegamos duas AKs e uma P250 Mas não é isso que nós estamos querendo Nós estamos querendo a Alpe Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? A P90 aí veio rápido E a P90 tá cara 16 DOL aí, ó Então já veio duas AKs Uma P90 e uma P250 Agora pra gente zerar a caixa Na verdade, pra gente zerar a caixa Só falta a Alpe mesmo É que tipo, essa caixa aqui Abriu um pouco, ganhou a AK Abriu um pouco, ganhou a P90 A M4 A true é meter ele o pé da caixa, né, velho? Tu já fez a boa Opa Não, a boa é continuar abrindo A boa é continuar abrindo mesmo Aí, ó Tome Mais uma AK Três AK Mais uma AK Que isso? Pode Pode, vamos A gente quer a Alpe Mas enquanto estiver pagando a AK Eu tô na Gude Vocês se importam? Vocês se importam de ter várias AKs? As imóveis na lojinha? O valor dessas quatro AKs Que a gente já ganhou Dá praticamente o valor de uma Alpe, né? Chama a P250 Ah, pode ser a P250 Você é a P90 Aí, ó Pede P250 O CS Gonete manda logo uma P90 Tá legal Tá legal Tá legal Eu tô abrindo no modo rápido, pô Só que é muita caixa Ideia de jirico Que bagulho de ficar abrindo Três mil caixas, pô Quatro mil Saulo, vou esperar você encher a caixa Aí abro dez e ganho a Alpe Caralho Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí Tentando talaricar a Alpe Num nível absurdo Mais uma P250 aí Um Vamos Tá lá Alguém pegou? Não Eu peguei Zeramos a caixa Zimov Minim Ainda veio o Double Green, tá? Double Green E, mano, depositamos 400 dólares O bônus do cupom Sonho jogou pra 560 E a gente tá com 330 Irmão Peço piedade de vocês Vamos sair dessa caixa Não, vamos abrir A promessa é dívida Vamos continuar Vamos continuar, velho Promessa é dívida Lembrando, todas essas skins vão para a lojinha Mano, deixa eu ver o Provébile Fair dessa Alpe Mano, olha isso 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 50 Só fazer uma comparação Se fosse numa caixa, por exemplo, Covert Alpe Dragon Lore Seria uma Alpe Dragon Lore de 7 mil dólares Mas também A quantidade de vezes que a gente abriu a caixa A Zimov Minim Pra eu ter aberto a quantidade de caixa A Zimov Minim Pra ganhar esse Provébile Chegar na Covert A não ser que eu parasse do nada E viesse pra Covert Do nada Pum É, né? Vamos lá, vamos voltar pra caixinha E bora Continuemos M4A4 A Zimov Zeramos a caixa Zeramos a caixa E a gente gastou 50 dólares de saldo real 50 Depositamos 400 Já estamos Nossa, hoje a gente deu sorte Já estamos com 400 E ainda tem 350 Ai, que coisa linda No total 1, 2, 3, 4 5 P250 4 AKs A Zimov 2 P90 Uma M4 E uma Alp Se eu não contei errado é isso Tudo pra lojinha Tudo pra lojinha Se não der Pra pegar, por exemplo Essa AK aqui Se der a opção de trocar por outro item A gente troca por outro item Mas vai ser item pra lojinha De qualquer maneira Vamos lá Mil milhão de anos depois Tá uma pesada no site Que querendo ou não Opa, P90 É, eu vou pedir pro gringo Não custa nada Opa Aí sim Aí sim Mais uma casa imóvel Eu tô achando Que vocês não querem Mais a casa imóvel Opa Uma P250 Vai ganhar outra Alp Pra compensar Vamos, vamos ganhar Ó, aí, ó Aí, aí, aí Pronto, pronto Opa Demorou Mas veio outra P90 Últimas 10 Nossa Não pagou Então, guys Resultado final Depositamos 400 dólares Usando o cupom sonho E retiramos 480 Considerando que a gente ficou focado em uma caixa muito difícil sem parar Saímos muito bem, velho Saímos muito bem Lembrando que todos esses itens aqui vão pra lojinha Agora a gente vai começar a solicitá-los Mano, no total, deixa só a gente parar pra contar aqui P250 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze P90 Uma, duas, três, quatro P90 AKs Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco AKs Uma M4 E uma Alp Foi isso o resultado das caixas Ó, chegou a Alp, inclusive Eita, que a Alp veio com quatro adesivos da VP Tipo, esses adesivos eu nem sei se é Eu acho que nem é caro Mas vai ficar bonito É um craft bonito Ela vale uma grana, essa Alp Deixa eu ver R$950 E vende, ó, aqui, ó R$995 Agora vamos aqui Essa AK aqui, ela não tá disponível, guys AK Wesleyan Rebel Pode ser AK por AK Essas duas outras AK que também vai liberar pra fazer a troca Então a gente pode pegar aqui a Alp Neonor Que vocês estão pedindo Que é bem forte A gente pode vir pegar aqui a Cajaguar Vambora, a Cajaguar E dá pra gente pegar a M4 desse Mator nessa daqui Que vai liberar pra trocar também, ó A gente pega a desse Mator aqui Que é uma M4, uma das mais bonitas que tá tendo, velho Vamos lá Calculadora Eu acho que chegou Acho que ela acabou de chegar, inclusive, pra facilitar o nosso cálculo Aí, ó Testado em campo, stat track Assim que a gente gosta R$191 E mais essa K Slate Vamos colocar 15 conto R$2.803 R$2.803 em dólar 544 em valor de Steam Então a gente depositou R$400 aqui no CSGO.net Abrimos 4 mil caixas Asimov Minim Ganhamos tudo isso que vocês já sabem Vai tudo pra lojinha E saímos com R$144 acima Dava pra gente ter saído com um profite maior? Sim, só que a gente insistiu nessa caixa até o final Todas essas skins vão pra lojinha Então já vem assistir o Saulão na Twitch Twitch.tv barra saulo Assiste a live Farma ponto e resgata a sua skin Totalmente gratuito Tamo junto, meus lindos Deixa o like aí pra fortalecer Comenta, se inscreve Tamo junto Fui É nóis Tchau 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 Tchau